Olha, o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores da Prefeitura de Teresina, Fábio Novo, hoje não teve a agenda externa. Ele fez a opção de fazer um tratamento de fonoaudiologia, né? Para esse período agora de campanhas eleitorais. Mas na Assembleia Legislativa, diante do anúncio de Fábio Novo, da escolha, já da data dele, do afastamento dele da liderança do governo, já há movimentações em torno das definições de um possível nome. Quem será a pessoa, quem será o deputado da base de sustentação ao governo, que vai ser o responsável por acompanhar a tramitação das matérias de interesse do Palácio de Karnak, fazer as coisas fluírem dentro da Assembleia Legislativa? Essa discussão já começou, já que Fábio Novo deverá se afastar para cuidar da sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Quem traz as informações para nós é Bartolomeu Almeida. É na Assembleia Legislativa que tramitam e são aprovados os projetos de lei do Estado, oriundos dos mais diferentes segmentos. Nesta terça-feira, é dia de reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, considerada a principal comissão do Legislativo. Entre as matérias aprovadas, está um projeto de lei do governo do Estado, criando subsídio de 20% para os beneficiários do programa Morar Bem. O cidadão, quando ele vai fazer um financiamento no banco, o banco exige que ele dê uma entrada de até 20%. Esse projeto traz a possibilidade de o cidadão piauiense ser beneficiado em até 10 mil reais na entrada do seu financiamento. E hoje aqui houve a aprovação pela nossa Casa Legislativa e esse projeto do Estado do Piauí agora está equiparado e alinhado com o programa Minha Casa Minha Vida. Para que os projetos sejam aprovados nas comissões e no Parlamento sem muita dificuldade, é importante a liderança do governo, ocupada até agora pelo deputado Fábio Novo, do PT. O parlamentar, que vai disputar a Prefeitura de Terezina, anunciou que vai deixar a função no início de julho. Nós imprimimos um ritmo de acelerar as votações, não só do governo, mas também dos outros poderes, do Judiciário, do Ministério Público, enfim, dos próprios parlamentares. Então, eu faço um balanço muito positivo. Estamos deixando a liderança do governo agora no começo de julho para nos dedicarmos a uma nova missão, mas com a consciência do dever cumprido de que nós aprovamos as matérias que são importantes para o povo do Piauí. Para o deputado Francisco Lima, que é líder do PT no Parlamento, esta é uma decisão estritamente do governador. O líder do governo é de escolha exclusiva do nosso governador, então cabe a ele fazer essa escolha. Eu sou o líder da bancada, tenho procurado cumprir o máximo que eu posso, e o que eu quero mesmo é cuidar das eleições municipais. Parlamentar de nove mandos, o Wilson Brandão é o mais veterano da Assembleia Legislativa do Piauí. Já exerceu todos os cargos dentro do parlamento, tendo sido, inclusive, líder do governo Wilson Martins. Eu já fui líder do governo, já fui líder de oposição, são duas funções espinhosas, de muita responsabilidade, mas líder do governo é muito mais, de muito mais responsabilidade do que a de vida da oposição. Brandão, é claro, quais das missões requer mais diálogo, mais interação com os pares. Porque todos esses processos existem, o debate, existe a discussão da matéria, as emendas que são feitas pelos parlamentares, então o líder tem que ser um deputado presente, atuante, para ele pode estar ou defendendo, no caso, o líder do governo, ou então trabalhando, atuando como líder de oposição, ou na defesa dos reis da oposição. Deputado de primeiro mandato, mas com uma forte articulação com os demais parlamentares, doutor Vinícius Nascimento é apontado como provável sucessor de Fábio Novo, mas, por enquanto, ele prefere aguardar. Acho que todos nós estamos preparados, a gente tem uma relação boa com os deputados, a gente tem um trânsito, e caso haja esse convite, nós vamos conversar, ver qual a realidade, quais os objetivos que nós vamos ter que seguir, e a gente tomou decisão em conjunto com a bancada. Aí, Fábio Novo deixa a liderança do governo, a data já está definida, ele segue como líder ainda por mais algumas semanas, para depois virar pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, único e exclusivamente, hoje divide as funções. Elevaldo Barbosa, você disse que as funções não podem ser divididas, os dois projetos exigem muito, tanto de pré-candidato quanto de líder, mas o Bartolomeu trouxe aí algumas entrevistas com nomes prováveis. Exatamente. O doutor Vinícius, que já se colocou em uma condição de me sinto honrado, e Francisco Lima, explicando que é líder da bancada, mas que essa ida a uma liderança do governo não é automática. E tem o MDB também, o MDB tem o líder João Madson, que é o líder da bancada, será que no MDB também não tem essa pretensão de ir junto com o PT, já que faz parte dessa grande aliança, e também de sair do MDB o líder do governo? Isso é possível também. Mas no PT já tem aí essas possibilidades, como você bem lembrou, o deputado Francisco Lima já foi líder, hoje é presidente, inclusive, de comissão técnica, e o nome hoje, eu diria assim, mais disponível politicamente, é o do deputado doutor Vinícius. Agora, é claro que isso depende muito da manifestação do governador em sintonia bancada aliada, que não é só do PT e da federação, é a majoritária, com 12 parlamentares e mais, a deputada Elisângela Moura, são 13, e com mais um bloco, com solidariedade, vai para 14, então é metade da Assembleia praticamente, é só de um lado ali, do lado mais ligado ao governo. E tem a outra bancada do MDB, com nove parlamentares, que naturalmente será ouvido. Mas hoje, o nome do deputado doutor Vinícius tem sido realmente bastante citado. É interessante, sabe, essa ideia do líder do governo, pessoa que vai trabalhar mais, descascar pepinos, está disponível praticamente 24 horas por dia para dialogar com representantes do governo na tramitação de matérias, e mesmo assim, essa cadeira, ela é desejada por algumas lideranças políticas na Assembleia. João Elson, é porque a política, a gente observa que é justamente um lugar para visibilidade, então quanto mais visibilidade você tem, mais possibilidade de rede de contatos, de relacionamentos e de votos, você também tem. Nem tudo necessariamente ao mesmo tempo, mas é uma das consequências desse trabalho extra, você fica numa posição central em receber, claro, as queixas, as reclamações, as demandas, mas também de ajudar a solucionar. Você é um solucionador de problemas. Claro que vai também da competência do trabalho de cada um. É um palco, é um holofote muito grande que fica ali, de fato, naquele que vai ser agraciado com esse, vou dizer assim, agraciado entre aspas, porque é um trabalho fruto de um árduo esforço, como a gente viu no próprio deputado Fábio Novo e outros nomes do PT. Agora eu chamo a atenção aqui, também para o bastão, que deve ser passado, a gente sabe que não tem a confirmação, mas a tendência é o nome do deputado Doutor Vinícius, porque ele vem de uma nova geração do PT. A gente tem um PT mais antigo e a gente tem um novo PT que vem junto com o governador Rafael Fonteles. Então a ocupação desses espaços por lideranças mais próximas do Palácio de Karnak, do próprio governador Rafael Fonteles, é muito sintomática, de fato, de uma mudança gradual de tom que está sendo dado. Vai ser interessante a gente observar como essa liderança, como será possivelmente essa liderança do deputado Doutor Vinícius, porque as lideranças do deputado Fábio Novo, bastante aguerrida, as lideranças do deputado Francisco Lima, outros nomes históricos do PT, a gente já sabe como é. Agora vamos ver como é esse novo trabalho. Agora, Sábia, deixa eu provocar um pouco. É verdade, você falou a respeito do deputado Doutor Vinícius, ele faz parte dessa nova geração, mas não é uma nova geração que precisa dialogar com lideranças tradicionais que atuam na Assembleia Legislativa? E aí eu reforço o que disse o Erivaldo. Não há necessidade de uma... alguém que comunique-se bem, ou da melhor maneira possível, com esse grupo que está lá na Assembleia Legislativa, portanto, precisa de uma aprovação desse grupo também? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, poder conciliar todas as necessidades que o governo tem, ao mesmo tempo dessa via de diálogo, porque a bancada que foi eleita foi uma bancada ainda do então governo Wellington Dias, governo Regina Souza, mas formado ali originalmente pelo governo Wellington Dias. Então são parlamentares que têm uma parte de ligação ali com o governador Rafael Fonteles, mas são minorias e a maior parte vem já de um trabalho anterior, são políticos mais tradicionais. O doutor Vinícius distoa um pouco aí do que a gente vê na maioria. Agora, se de fato o nome dele for confirmado, é uma aposta, é uma aposta do governador Rafael Fonteles justamente de consolidar e cacifar novas lideranças. Vamos lembrar que o doutor Vinícius, ele foi pré-candidato à Prefeitura de Terezinha no PT. Era um nome visto nos bastidores como preferido, era visto, não, isso nunca foi falado publicamente, mas era visto como preferido ali do entorno do Palácio de Karnak. Não se consolidou porque o Fábio Novo estava bem na frente, logo em seguida a gente via também o Franzé Silva se articulando muito bem dentro do PT. Então, se ele quer alçar voos maiores no futuro e a tendência na política é essa, você não ficar parado, você tem que se movimentar, a tendência da vida, aliás, precisa justamente de um palco para isso, de um espaço para isso. Então esse voto de confiança, ele é muito simbólico daquelas lideranças que o governador Rafael Fonteles quer cacifar. Bartolomeu Almeida conversou com o deputado estadual, o doutor Vinícius Nascimento, e ele analisou também essa campanha, ou a pré-campanha, essa movimentação do grupo político de Fábio Novo. A gente tem um avanço muito grande. Se você pegar um ano atrás, em junho do ano passado para agora, nós saímos de um candidato, um pré-candidato que tinha abaixo de 7 pontos nas pesquisas, e agora já pontua 40 pontos, em algumas já indicando o passado do candidato que ele concorre mais diretamente. Então a gente sabe que é uma caminhada que ela é dura, nós temos uma campanha ainda pela frente, estamos ainda só nessa formação das coalizões, dos grupos políticos, mas a gente tem a certeza de que o povo de Terezinha compreendeu que nós temos um lado, que é o lado do desenvolvimento, um lado da modernidade, alinhado ao governador Rafael Fonteles, que nós vamos construir em conjunto essa reconstrução da nossa capital. Então todos nós estamos envolvidos, envolvidos na criação de um plano de governo, buscar soluções e fazer uma entrega real para a população. E a população vai entender que esse time que está unificado nessa mudança, nós teremos sim como decisão, a partir das convenções, que o melhor candidato que vai ter lá na frente será realmente o deputado Fábio Novo. E aí, Paulo, fiz questão de trazer essa fala do doutor Vinícius, do deputado estadual doutor Vinícius, porque fica claro na fala dele também qual vai ser o tom do discurso da campanha futura de Fábio Novo. Vai ser essa linha de pensamento, de raciocínio, para convencer os eleitores no futuro. É, só sobre o líder, eu tenho uma informação, complementando o que o Alivaldo falou, a gente conversava também com o deputado João Márcio, que é líder da bancada do MDB, e ele já descartava, Alivaldo. Ele disse que essa bola aí vai ficar mesmo para ser uma indicação do PT. Então vai ser exatamente o que... Informação interessante, hein, Paulo? Exatamente o que a Sábia falou. Uma disputa por essa liderança do governo entre esse PT raiz, como a gente chama, e esse novo PT, dada a manifestação muito interessante do deputado Francisco Lima, de que já é o líder da bancada do PT na Assembleia, e por que não ser também o líder do governo? Mas, pelo que a gente conversou com o doutor Vinícius, há também, se sentiria honrado, né, em receber esse voto de confiança do governador Rafael Fonteles. Ele que já vinha muito próximo após desistir da própria pré-candidatura ali nas prévias do PT para apoiar a pré-candidatura do deputado Fábio Novo, permaneceu esse início de mês um pouco mais afastado dessa pré-campanha e agora retorna às atividades da Assembleia, também reforçando aí a pré-campanha do deputado Fábio Novo, e adianta o que deve ser esse discurso de Fábio Novo, que tem participado, uma agenda bastante ativa ali, hoje até era para ele estar presente ali na CCJ da Assembleia, teve um compromisso pessoal, mas que na noite tem participado de lançamentos de pré-candidaturas a vereadores, tem feito também um discurso até bastante voltado ali para o centro de Terezinha também, apresentando algumas propostas, e é esse o tom que a gente deve ver a partir dessa pré-campanha, se intensificando a partir do dia, é dia 20 de julho, não é, Elivaldo, o lançamento da convenção? É 20 de julho. Dia 20 de julho é a convenção de Silvio Mendes e de Fábio Novo, do grupo político dos dois. Exatamente, só os locais são diferentes, havia aquela coincidência de locais, mas Silvio Mendes faz pela manhã, Fábio Novo e outro local à tarde, começo da noite. Agora, uma pergunta básica para Elivaldo Barbosa, diante dessa informação da Paula, acho que o MDB não deve ser o indicador da liderança do governador. A liderança do governo, durante um período de gestão, vamos lembrar, de comando da Assembleia Legislativa feita pelo MDB, muda alguma coisa no perfil do indicado? Ou não? São todos partidos da base aliada, o diálogo será o mesmo, em qualquer sentido. Exatamente, o nome escolhido, principalmente o nome que for anunciado pelo governador Rafael Fonteira, não vai encontrar resistência alguma na articulação com a base aliada. Até essa solução mais caseira lá do PT, eu diria até que é uma situação a ser discutida com mais até profundidade, porque da bancada, de um modo geral, o nome que for indicado pelo governador será o interlocutor dele, dele o governador, que é o que interessa, de fato, nessa relação do legislativo, da base aliada ao governo e também do Poder Executivo. Doutor Vinícius, apesar de ser parlamentar de primeiro mandato, mas ele tem uma excelente relação nessa ala mais, eu diria assim, de centro lá na Assembleia Legislativa e também da política de um modo geral, é um cidadão ligado ao agro, por exemplo, muito ligado ao agro, e então ele tem que convencer, quase se tornou pré-candidato a prefeito pelo PT, ele mesmo participou desse processo, ele saiu da disputa exatamente para favorecer um segmento mais linha, raiz do Partido dos Trabalhadores, então eu acredito que não haverá nenhuma resistência, até porque raiz do PT e da bancada que está lá hoje, quem são? É o Francisco Lima, o Franzé, que é o presidente da casa, acredito que ele não vai disputar essa liderança, quem mais? O forte, a maioria da bancada do PT não é raiz, não. Muito bem, Elivaldo Barbosa trazendo aí também o seu ponto de vista, a sua análise sempre aqui no Eleições 2024. Lembrando, hein, todos os dias Eleições 2024 aqui no nosso Jornal do Piauí.